Bom dia, representantes de movimentos sociais da Grande Cuiabá protestaram nesta quarta-feira. Eles são contra a possibilidade de contratação de uma organização social de saúde, conhecida como OSS, para administrar a nova unidade de pronto-atendimento em Varzagrande. Manifestantes lotaram o plenário, protestando contra o projeto que autoriza o município a contratar uma organização social para administrar a nova unidade de pronto-atendimento que será inaugurada no bairro Ipaz, em Varzagrande. Contamos com o apoio dos vereadores para discutir melhor esse projeto, porque as OSS já se mostraram aqui no Mato Grosso que não são uma boa ideia, não foram uma boa ideia. Hoje temos quatro hospitais regionais parados em função de atraso de repasse para as OSS, mas o que a gente vê é um aumento muito grande nos custos da saúde, com uma diminuição ainda de atendimento. Todo dia a gente vê falar que melhorou a saúde aqui. Para que privatizar então? Nós vamos dar uma ideia melhor para o vice-prefeito, para o prefeito que leva a OSS lá para o Hospital Cuiabá, que é de propriedade dele, não do povo que é do SUS, que é o lugar público, né? Se o povo da cidade já está sofrendo, você imagina a zona rural. Inclusive nós estávamos com o pessoal para ficar nessa votação, mas não pôde ficar por causa da distância nossa. E queria dizer também para vocês, se está ruim sendo do município, você imagina se privatizar. Devido ao tumulto provocado no início do manifesto, a mesa diretora solicitou a presença da guarda municipal e só começou a sessão com a chegada dos agentes, com uma hora de atraso. Enquanto isso, entre os parlamentares, as opiniões em torno do projeto se dividiam. Então nós estamos aqui para aprovar, ou se Deus quiser, esse projeto de lei, para que possa estar atendendo a sociedade mais de agrandência aqui, em razão da saúde. A OSS é uma gestão que nunca deu certo, né? Desde quem realmente durou a estar lá para cá, o Pedro Henrique, então só foi semeado com corrupção. Então, portanto, não vai ser aqui em Baixa Grande que a gente implantando vai dar certo. Pela proposta do executivo, a empresa contratada para administrar a UPA receberá 1 milhão e 300 mil reais mês. Algumas alterações no projeto inicial, apresentadas pelos parlamentares, garantiriam uma melhor fiscalização do serviço. Eu sou contra da forma que veio o projeto da outra vez. Inclusive, eu estou apresentando oito emendas, certo? para colocar no projeto, para mostrar uma transparência sobre o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, com a Câmara, com a fiscalização do Conselho Municipal de Saúde. Tem um porém que o projeto vale para 180 dias. Se em 180 dias não adequar com o anseio da população, da sociedade, a gente retoma a UPA que será a ONS. Mas as justificativas não convenceram os movimentos e entidades participantes do manifesto. Uma mudança de postura do pessoal do Conselho Municipal de Saúde de Varzegrande. A gente participou das duas reuniões do Conselho. Na primeira reunião, os conselheiros disseram não às OSS. E depois foram feitas uma outra reunião tumultuada, com a presença de várias viaturas de polícia, de policial dentro do Conselho. Então a gente vê que é uma imposição goela abaixo. O governo tentando colocar, sem discussão com a comunidade, sem discussão com as pessoas e sem discussão com os trabalhadores também. E a Câmara de Vereadores de Varzegrande acabou aprovando a contratação de uma organização social de saúde, a OSS, para administrar a nova unidade de pronto atendimento do município, a UPA, localizada no bairro Ipaze. A votação foi de 14 votos a favor e 5 contra a contratação da OSS. Com o término da sessão, os manifestantes entraram em confronto com a Polícia Militar e a Guarda Municipal. O saldo de toda essa polêmica, 22 pessoas acabaram presas e foram encaminhadas à central de flagrantes de Varzegrande. Os detalhes de toda essa história a gente confere ainda hoje no programa Cadeia Neles, que começa às 11 da manhã. E aí